Manda só pro Emerson, setinha, louca! Então, meus amigos, tudo bem? Eu disse pra vocês que o japonês fag era o Ohara. Pessoal, ah não, é o Kim Kataguiri, é isso, querendo me dar um decoy e tal, tal, tal e tal. Bom, meu amigo, eu disse pra vocês, eu não erro nos meus prognósticos, ok? E esse camarada aí, agora, como eu disse pra vocês, né? Se ele não é o japonês fag, por algum motivo do destino, ele é pedófilo sim. O Ohara, eu descobri mais tarde, agora já em 2019, de que ele estaria envolvido com o pessoal do Dogorashan. Esse link, esse perfil chamado japonês fag, assim como o do Fernando Viegas Valier, já são conhecidos desde 2015, né? Na verdade, a gente sabe que eles estão por trás do Dogorashan, dentre outros sites na internet. E eles agem com a certeza total da impunidade, já que tem o presidente Bolsonaro protegendo eles. O Bolsonaro, supostamente, estaria protegendo eles. Não puderam segurar o Marcelo, porque o Marcelo, né, fez um ataque que afetou a segurança nacional norte-americana. Hoje, né, bom, esses dias atrás aí eu recebi um, na verdade, um vídeo do Ricardo Ohara, se fantasiando de palhaço. E falando assim, eu vim mandar uma, eu vim mandar uma resposta ao Emerson Cetim. Ele se fantasiou de palhaço e tudo mais. Eu vejo o seguinte, se a postura de uma pessoa inocente seria contatar, peraí, esse cara tá me acusando, é que nem o Romulo. Entrei em contato com vários agentes do FBI, né? E eu soube que o Zacarini, que é um comparsa deles, que é um comparsa do Ohara, comparsa de todo esse pessoal. Ohara usava o link de japonês fag, que tava no Japão, né? Assim como o Zacarini nos Estados Unidos. E o Valier aqui na França. Então, assim, é uma rede global de hackers, ou não só hackers, lammers ou influencers, youtubers, né? Como o Monark, né? Como vários outros, tem políticos participando disso, né? Eu já falei pra vocês que o Marcos Alval, né? O próprio pessoal da Daniela Schwer, ele tava tudo acessando o Dogonashan. Tava tudo participando e conspirando ali. Ali eles tão conspirando. Tinha um link lá pra doar bitcoins, onde eles faziam lavagem de dinheiro. Então, é assim que essa gente se mantém, se sustenta. Eles se sustentam dessa forma, né? Com dinheiro aí doado, dinheiro sujo, dinheiro de bandidagem, dinheiro de tráfico de influências, de lavagem mesmo, lavagem de dinheiro. Então, o Ohara, quando eu comecei a acusar ele, né? Voltando aqui tudo, já pulando de um lado pra outro. Mas é que é muita informação, cara. É difícil, é difícil, de verdade. O Ohara, eu acusei agora recentemente dele estar envolvido com esse pessoal todo. Como é que ele se comporta, cara? Ele vai lá e grava mais vídeos que induzem as pessoas a pensar que ele é pedófilo. Na verdade, ele mostra ali que ele é pedófilo. Ele confirma as minhas acusações. Não obstante isso, vem e derruba vídeos do meu canal. Derruba o meu canal. Quando eu tô denunciando. Um deles eu consegui recuperar, porque eu entrei com o advogado. Tô entrando com o advogado e a gente tá entrando contra o... Tá representando, então, usemos um outro advogado aqui, né? Que esse advogado tá entrando com os dois pés. Entendeu? Com os dois pés no peito. Um advogado aqui na Espanha. E a gente tá entrando com um pedido, né? Pra que ocorra um pedido de presença. Pra pressionar a polícia do Brasil. Que a polícia do Brasil não está fazendo nada. Talvez não porque... Não porque não queiram. É porque não podem. Porque a coisa é barrada lá em cima. O próprio presidente está envolvido nisso. O Rara, onde que nem entra nessa? É apenas mais um idiota na internet. Que achou que podia ganhar dinheiro na internet. Era caminhoneiro e tal. Se mandou pro Japão. E é um porra louca, cara. É um idiota. É um completo retardado. Um completo falho. Se vê o perfil... É o perfil do Shanner. O cara é o perfil do Shanner. Aí eu vou mandar um contato pro Emerson Cetim. Porra, meu amigo. Você tá mostrando que você é o cara que eu tô denunciando, meu caro. É igual o Arthur Lopes. É igual o Pardo Lopes. E veja que tem muita gente doando dinheiro pra ele. Uma coisa que eu digo pra vocês é o seguinte. Doação de dinheiro... Doação de dinheiro pra youtuber é lavagem de dinheiro. Porque você... Em primeiro lugar, não tem como rastrear. Por aí ele já devia... Se a Polícia Federal realmente trabalhasse e fizesse algo... Iria em cima desses caras Ambelli da vida. Que ficam pedindo doação. Joyce Hasselman. Esses youtubers aí. Devia fazer uma CPI dos youtubers. Né? Mas é claro. Um país onde quem investiga é cúmplice. E quem julga é da máfia. Obviamente que as coisas não vão andar. Vão andar do jeito que eles querem. Do jeito que a maçonaria querem. Quer, né? É, como eu já disse, aquele major doador de bunda lá. O major olímpio, né? Falar do japonês Feg. Que é o... Que esse cara, o... O japonês Feg é um dos codinomes. Um dos nicknames que ele usava lá no Dogorashan. Dogorashan, pra quem não sabe, é o Sean lá. Na Deep Web. Onde que os pedófilos se reuniam. E combinavam, né? De assassinar reputações. E fazer gang stalking, né? Eu fui cyber... I was cyber stalked for several years. Several years. Ten years, I think so. Então, esse japonês Feg. Ele faz parte dessas quadrilhas de gang stalkers. E de cyber... Que atacam cyber individuals, como eu. Né? Target individuals, perdona. Target individuals, como eu. Né? Então, assim. Eles fazem isso. E com certeza a total da impunidade. Só que, é claro. Quando aparece um cara como eu. Que é homem de verdade. Vai, bate de frente. Bate de frente. Escracha. E começa a analisar de uma forma... Bastante analítica. Como engenheiro analisa. E começa a ver as nuances. Como investigador, sabe? Pega aqui. Pega ali. Pega um pontinho aqui. Outra ali. Vai ligando daqui. Vai costurando as teias. Quanto ao japonês Feg. Ele sim é o pedóforo do Dogorashan. Tá ok? É o pedóforo conhecido como japonês Feg. Dogorashan. E ele não tá nem aí. E mostrar que é realmente pedófilo. E tal. Então, assim. Eu declaro guerra. O japonês Feg aqui. O camarada lá. Você vem... Bom, primeiro. Se você conseguir entrar aqui na Espanha, cara. Porra. Meu amigo. Sinceramente. Sinceramente. Você tá... Porra. Agora, eu vou falar uma coisa pra você, camarada. Entendeu? Fica esperto. Fica esperto. Entendeu? Tô aqui... Tô tomando aqui as precauções. E... Se você falassem... Tô aqui na Espanha. Eu te dou meu endereço. E tu vem me pegar aqui na frente da minha casa. Entendeu? Você acha que eu tenho medo de você, palhaço? Pau. Eu sei que tudo isso é um decói, cara. Você é um bêbado. Um cachaceiro. Um vagabundo. Entendeu? Não ficar mexendo com pedofilia na internet. Pra mim isso é uma bosta, cara. Você não aguenta um minuto de fight comigo, cara. Mas, caso, né... Isso tudo que estão falando, que você realmente vem pra cá e tal, 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 seja verdade... Tu vai rolar. Quem financia esses sistemas de maçônia, de gang stalking, de cyberindivíduo, gasta muito dinheiro com isso. Gasta muito dinheiro com isso. E esses vagabundos que ficam na Deep Web, se dedicando a esse trabalho de perseguir pessoas como eu, eles também ganham dinheiro com isso. São parasitas, são vagabundos que não deram certo na vida. Por você, sempre que eu puder. Porque eu sei que vocês fizeram contra mim. E eu vou perseguir um por um de vocês. Eu vou expor um por um de vocês. E você, japonês fag, o Ricardo Ohara, você tá no meu alvo, cara. Você tá na minha mira, cara. Você é o pedófilo. Eu te chamo você de pedófilo. Assim como eu chamei Nando Moura. O senhor é pedófilo. Por quê? Porque a gente traqueou esse cara por meses na Deep Web. Nando Moura é pedófilo, sim. Nando Moura, eu bato meu pé aqui. Me processa, seu pedófilo vagabundo. Você não tem moral de gravar um hangout comigo. Nem você, nem aquele pedófilo da Virgínia chamado Olavo de Carvalho. Né? O vagabundo da Virgínia. Ou aquela Ana Maconhola. Aquela maconheira que rasga a página da Bíblia pra fumar maconha. E fazia orgias sexuais lá em Chapecó, Santa Catarina. Onde o marido dela, o tal do Belay lá, era corneado na frente dela. Não é Ana Campagnolo? Ana Maconhola. Vai negar pra mim que eu tô falando? Hã? Que você dava pra vários, quatro, cinco, seis caras enquanto teu marido ficava amarrado numa cadeira. te olhando, você dando pra eles e você cuspia esperma na cara dele? Fala assim, Emerson, there's no chance. If you are lying, it's over to you, my friend. It's over to you. I say, look at me. First of all, when I arrived here, I went to the FBI in Las Vegas. I talked with Mr. Tom Blason since the beginning. And bra, 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 bra. Eu ganhei o respeito daquele povo. Então, assim, eu não tenho medo. De filho da puta nenhum. Entendeu? E a verdade vai aparecer. Todos vocês. Eu vou destruir um por um com a verdade. Não tenho medo de canalha. Você, japonês fegue do cacete, tá no meu alvo. Ah, você tá no meu alvo, cara. Porque eu sei que você tava assim, ó. Era cinco batoré. E vocês todos são pedófilos. Todos vocês são pedófilos. Eu declarei guerra aos pedobias da internet. Por isso que me chamam de pedolão. Por quê? Porque eu sou caçador de pedófilos? Sim, sou caçador de pedófilos. Você tá no meu alvo, cara. Você tá no meu alvo, seus filhos da puta. Eu sei que vocês ficavam zoando com a minha filha na internet. Nando Moura, pedófilo. Nando Moura, youtuber. É, aquele youtuber lá, roqueiro. Amigo do Gustavo Guerra. Né? Né, Nando Moura? Você acha... Me desminta? Desminta pra mim que você é amigo do Gustavo Guerra. O Gustavo Guerra que achava que era a reencarnação do Barão von Stoffen. Porra, cara. Bom, se você fosse fazer regressão ou tal, eu até acreditaria. Porra, coitado, cara. Eu tenho pena do Gustavo, cara. Sério. De verdade, cara. Eu não achava que ele fazia aquelas coisas pra maldade, cara. Sinceramente. É sério, cara. É um cara com muitos problemas psiquiátricos. A mulher... A menina que ele tinha. Uma loirinha bonitinha, linda. Trocou ele por um negro também. Aí o cara pira mesmo, cara. Aí o cara pira mesmo, cara. Aí... É foda. Essas mulheres do diabo aí tão fazendo os caras virarem a cabeça mesmo. Agora, Nando Moura, cara. Nando Moura, filhinho de papai, cara. Sempre ganhou tudo da mamãe e do papai. Filhinho da mamãe, cara. Filhinho da mamãe, cara. Entendeu? Você não tem razão pra ser pedófilo, cara. Entendeu, seu pilantra? Pra ser maçom. Né? Bom, o chicote vai estralar. Fica tranquilo, tá bom? Vou representar na Holanda. E a gente vai pedir só prisão. Ô Ricardo O'Hara. Entendeu? Você está envolvido nesses caras aí também. Dogola fã. Talvez você não seja um administrador como é o Arthur Lopes, como é o Vardier, como é o Zacarini. Né? Talvez você não está no nível de administradores. Mas você participa. Você coaduna com os seus ideais. Terroristas. A gente soube que o Traveco Tecnomejo foi preso. Né? Tantos outros foram presos. E eu estou aqui denunciando. Eu estou entregando a minha vida. Porque eu fui prejudicado. Muito prejudicado. Mas eu sou um self-made man, como eu falei. Self-made man não é apenas um Trump da vida, um tycoon. Não é. É uma pessoa que se constrói com resiliência. Resiliência todos os dias. Coisa que um beta soy boy como você jamais vai saber o que é. Não adianta você ficar cantando gostosa na internet, cara. Sabendo que você nunca vai comer uma mulher dessa, cara. Aí você vai fazer o quê? Vai ficar com criança. Vai ficar tentando seduzir criança. Então, eles fazem de tudo. De tudo para derrubar meus canais. Por quê? Porque isso mostra a verdade de quem são eles. Eles estão num projeto de poder aí no Brasil. E eles não querem ser atrapalhados. Então, o que acontece? Eles não podem sair matando todo mundo também. A gente sabe que o Bebiano foi envenenado. A gente sabe que Brumadinho foi um atentado para promover o Bolsonaro. E para trazer o exército dos maçons para entrar no Brasil e roubar o território nacional. Foder com o território nacional. Mapear o território nacional. Talvez até andaram plantando algumas ogivas nucleares ali. A gente não sabe. Porque a gente sabe que onde eles entram, eles entram para explodir as nações por dentro. Para implodir, em teoria, a crítica da escola de Frankfurt e Marcuse e Lukács. Que foram eles que planejaram o marxismo internacional. Mas, amigo, hoje eles pintam de direita, mas eles são esquerda pura. É lobo vestido de ovelha. É lobo vestido de ovelha para enganar as pessoas. Vocês sabem disso. Qual o país onde acontece a maior parada gay do mundo? Então, assim. Aí, na base baixa da pirâmide, quem está por baixo? Estão esses vagabundos, esses youtubers aí, cara. Que estão ganhando dinheiro com essa putaria. Estão ganhando dinheiro com crime organizado. Com lavagem de dinheiro. Com pedofilia, com tráfico de drogas, tráfico de armas. Né?